O pente é o pente O pente é o pente O pente é o pente Joga pra trás, joga pra frente O pente é o pente 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 Joga pra trás, joga pra frente O pente é o pente O pente é o pente O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.